A nossa pátria é terra inteira, a nossa lei é liberdade e uma ideia, e uma ideia. A nossa pátria é terra inteira, a nossa lei é liberdade e uma ideia, e uma ideia. A nossa pátria é terra inteira, a nossa lei é liberdade e uma ideia, e uma ideia. A nossa pátria é terra inteira, a nossa lei é liberdade e uma ideia contra a precariedade.